E aí, seus pelas sacos, quem foi que pegou meu desodorante? Ih, se liga, você acha mais que alguém aqui quer ficar com cheirinho igual o seu? Tá bom. Boa. A sua irmã não reclama do cheiro. Pelo contrário. Ei, Rafa, come um Snickers. Por quê? Porque você dá muito xilique quando tá com fome. Melhor? Melhor. Ah, boa.